Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje falando sobre o site AliExpress. O que comprar, o que não comprar, será que eu serei taxado ou será que tudo que estão falando é mentira e nada está sendo taxado e compras abaixo de 50 dólares você não será taxado. Vamos descobrir em tempo real diretamente na tela do meu celular, que é por onde eu faço as minhas compras no site AliExpress, é um dos sites que eu mais procuro, que eu mais compro e que eu mais confio e o que realmente está acontecendo com essa nova administração do nosso país. Vamos lá? Abrindo aqui a janela, vamos entrar aqui em AliExpress e vamos aqui diretamente em enviados. Essas aqui são minhas últimas compras, aqui estão os valores das compras, como vocês podem ver aqui, não tenho nada para esconder. A gente é atacadista, nós temos uma conta diamante, porque a gente compra um valor bem acima do normal, em grandes quantidades, poucas quantidades por produto, mas no total bastante quantidades, produtos variados, melhor dizendo. Aqui nós temos dois produtos que eu fui taxado abaixo de 50 dólares, tá? Para que não tenha nenhum tipo de dúvida, vou estar mostrando diretamente aqui, tá? Contra fatos, não há argumentos, olha só. Zblaze Stratos 2 Lite Outdoor GPS, um smartwatch da Zblaze, simples, 2 Lite, com valor estimado de R$111,00, e eu paguei na data de gravação aqui, que está marcado, melhor dizendo, na data de compra, R$17 de julho de 2023, R$110,00. Clicando aqui no pedido, nós vamos ver o que aconteceu. Data prevista de entrega, R$17 de julho, pedido em processo, tá? Vamos voltar aqui, hoje ele até subiu de preço, e vamos ler aqui o processo, o que consta, tá? Aqui nós estamos na página de devolução e reembolso, e olha só, aguardando a plataforma verificar o status do pacote, carregar mais evidências. Aqui embaixo você consegue ler, Tempo de espera, estimado 10 dias, decisão do AliExpress, dizendo que houve um acordo, blá, 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 vê histórico, vamos ver o que mais que fala aqui no histórico, olha só. AliExpress necessita de mais informações, você enviou uma nova solicitação, e o pedido do reembolso será de R$110,82. Ainda em trânsito e passou do prazo de entrega, ou seja, o pessoal aqui está dizendo que o pedido realmente foi taxado, essa taxa aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês o valor aqui na outra página, e não compensou pra mim, tá? Esse smartwatch me custou R$110,00, e ele seria revendido pelos R$200,00 a R$220,00, com a taxação de 60%, às vezes sai até um pouco mais, ele passou desse valor de R$190,00, mais ou menos, R$180,00 a R$190,00, e ficou muito próximo, tá? Pra gente realmente vender o smartwatch pra ganhar apenas R$10,00, pra ter todo esse trabalho, e muitas vezes ter que ainda entregar o smartwatch, realmente ficar bem complicado, tá? Tem mais coisa aqui, gente. Charles, tudo que você compra tá sendo taxado? Não, nem tudo. Algumas compras, a cada 10 compras, tá passando de 6 a 7. Zemblaze Ares 3 Relógio Inteligente, mais um aqui, pedido em processo, também fui taxado clicando aqui. Devolução e reembolso, aguardando a sua resposta ao AliExpress, precisa de mais informações, blá, 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 mesma situação do outro, ainda em trânsito, passou o prazo de entrega. Ambas compras eu fiz a devolução do produto, porque eu não concordo em ser taxado por menos de R$50,00, tá? Eu quero que seja cumprido o certo, que consta na legislação. Não sei qual o parâmetro que eles estão usando pra taxar as pessoas em valores tão baixos, mas eu ainda tenho mais coisa aqui que eu fui taxado, então, por favor, você que vá fazer compras no AliExpress, se certifique de que realmente você esteja comprando muito barato, pra que se você for taxado aí, nesses 60%, mesmo assim, ainda compense. É importante também falar que tem gente que importa aí produtos relacionados a peças de computador, que realmente, mesmo com 60%, continua saindo mais em conta. Aqui eu não fui taxado, e aqui esse óculos, esses três óculos, cada um custando apenas R$15,00, pasme, R$15,00, tá aqui, ó. Óculos de sol vintage masculino com lente polarizada, a lente polarizada R$15,97 cada óculos, dando total aqui de uma média de R$46,00. Vamos aqui abrir uma calculadora, e já deixei até a conta aqui, olha só. Se for R$45,00 os três óculos juntos, dividido pelo dólar de hoje, que tá saindo R$4,71 pela data de gravação desse vídeo, está saindo essa compra, R$9,55,00, tá? Então, como vocês podem ver, não tem nada de R$50,00 aqui, tá? Tá bem abaixo, realmente. E eu ainda tô aguardando outros produtos virem aqui, inclusive aqui, outros produtos que eu fiz compra aqui, eu ainda tô aguardando. Charles, a pergunta que não quer calar, você recebeu o seu dinheiro de volta? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui no vídeo, vamos aqui em ver todos se realmente eu estou recebendo e quanto tempo demora até você receber o seu dinheiro de volta. Charles, você tá falando mal do governo? Não, eu não tô falando mal nem bem, eu tô falando apenas no que realmente eu estou sendo taxado, tá? Vários produtos ainda estão passando sem taxa, mas outros que não fazem o menor sentido, como é o caso daqueles três óculos, que dá apenas R$9,50, R$0,70 no máximo, eu fui taxado. Vamos ver se consta aqui um smartphone que eu era taxar aqui, ó. Versão global, Poco X5 Pro 5G, 6GB de RAM e 128GB. Na data que eu comprei, ele custava R$1.647 a 97 dias atrás, porém, ele demorou muito pra vir, esse smartwatch pra minha mão, e quando ele veio, eu fui taxado. Normalmente eu era taxado em R$190, no máximo R$250, R$300, e dessa vez eu fui taxado em mais de R$700, tá? Vou clicar aqui pra vocês, e informações de reembolso, olha só. Realmente eu fui reembolsado, o AliExpress não me deixou na mão, mas eu demorei 97 dias pra receber os meus R$1.647,99, porém, sem nenhum tipo de... que, por exemplo, não foi... o meu dinheiro não foi monetizado, tá? Na verdade, a gente acaba perdendo pra inflação, porque ele não sofreu aí a monetização, no caso, não teve juros, né? A gente recebe o mesmo dinheiro que a gente aplicou há 90 dias atrás, mas pelo menos assim, nós recebemos nosso dinheiro, tá aqui R$1.672,00. Realmente caiu em crédito aqui, deixa eu subir aqui, caiu em crédito aqui pra gente, e como vocês podem ver, e a compra foi feita no dia 24 de abril de 2023. Pedido finalizado, e eu tô aguardando mais duas taxações. Charles, tem muitos produtos que você tá sendo taxado? Normalmente, é o que eu falei, eu não era taxado em absolutamente nada, apenas em celular, porém, era uma taxa significativa que a gente conseguia ainda trabalhar em cima dela, devido a essa alta taxação, o aparelho que seria vendido a... é um pouco o X5 Pro, 256 GB, ele seria vendido a R$2.000,00, mas ele, com a taxação de R$1.650,00, com mais R$700,00 aproximadamente de taxação, ele ia pra mais de R$2.200,00, ou seja, eu iria pagar de R$2.200,00 a R$2.300,00, pra tentar vender a R$2.000,00, sendo que os vendedores, hoje em dia, estão vendendo a R$1.900,00 e a R$1.950,00, na data de gravação desse vídeo. Então, foi mais uma compra que não compensou, graças a Deus, o vendedor me apertou e falou, você vai perder o seu pacote, quase todos os pedidos que são enviados da China pra cá se perdem no caminho, tá? Ele falou isso realmente porque ele queria que eu ficasse com a compra e como eu não quis ficar, eles me ameaçaram e colocaram medo, mas no final das contas, graças a Deus, deu tudo certo. Pessoal, se for fazer compras no AliExpress, olhe bem o valor da compra e já faça o cálculo aí dos 60% de taxa, porque caso você for taxado, você não tem muita surpresa, tá? Você que é atacadista, compre com cautela, procure produtos com pacotes menores, mas isso também não é mais via de regra, você pode mesmo assim ser taxado em pequenas quantidades. Basta eles acharem que o chinês está mentindo e que esses três óculos, no caso, eu fiz essa compra e fui taxado, que são óculos caríssimos, e não, na verdade, são três óculos réplica, mas de uma ótima qualidade, que são revendidos aqui num preço até acessível, tá dando mais de 200% de lucro. Quanto você foi taxado, Charles? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui quanto que eu fui taxado, abrindo aqui o site dos Correios, vamos ver aqui, vamos abrir aqui, vamos ver esse daqui, pedido em Curitiba, apostado na China, deixa eu ver se tem algum aqui que me consta o valor. Aqui, vamos abaixar aqui pra vocês chegarem melhor, aguardando o pagamento dia 30 do 7, tá? Hoje é 30 do 7, se eu clicar em gerar boleto, tá aqui, imposto de importação, R$12,44. Charles, mas essa taxa tá pouca, sim, tá muito pouca, mas mesmo assim, não condiz, não concordo, vou devolver esse produto, não compactuo, com coisas ilegais, e eu acho que é legal, eu acho que, inclusive, muita gente também tá sendo multado, se vocês assistirem aí, vocês vão descobrir mais vídeos de pessoas que estão sendo, inclusive, multadas, tá, onde tá escrito imposto de importação, embaixo tem o ICMS, ICV, despacho postal, embaixo tem uma multa, tá, quando eles acham que realmente o produto não é o que condiz aí na etiqueta do pacote, tá, sendo que o meu tá tudo direitinho, provavelmente, porque eu já fiz outras compras com esse vendedor, no ano passado, com o governo antigo, e eu nunca tinha sido taxado, pra vocês terem uma ideia, eu comprei com esse vendedor 10 óculos, que na verdade, deu um valor mais ou menos de 50 dólares, eu não fui taxado, e dessa vez, com apenas 3 óculos, eu fui taxado. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido, se você tiver alguma dúvida pra me perguntar, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder, torço pra que vocês também não sejam taxados, tenham paciência, e vamos esperar os novos capítulos aí, do que o governo pretende com esse monte de taxação, e fé em Deus, e pé na tábua. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, fica com Deus, até o próximo vídeo, e valeu! Tchau! 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 Tchau!